Quinto! E você pode comprar seu Ryzen na faixa de 300 reais, placa-mãe por duzentos e poucos reais? Você tá maluco? Memória por cento e poucos conto? SSD de 1TB por duzentos e poucos reais? Pois é, vem comigo que eu vou te mostrar tudo isso. Deus abençoe a sua vida, se liga, você está no canal do Giga de Olho no Mercado para ajudar você a encontrar aquele preço mais barato. A gente tem um Twitter, que agora é o novo X de ofertas. A gente posta para você em primeira mão tudo o que está acontecendo com o mercado, assim como o nosso Telegram. O Telegram é fundamental e se você precisar falar comigo, basta você me procurar no Telegram. Basta me pedir, me chame no privado em algum post que eu posto aqui no Telegram que quando eu conseguir eu vou chamar, geralmente eu não demoro muito a atender os meus inscritos. Bacana? Então o Telegram é fundamental. Ah, eu não gosto de Telegram, eu não uso Telegram, a gente tem um Twitter e aí você tem um feed, um monitoramento de todas as ofertas. Estamos aqui no Kabum, com um waterzinho da RISE, RGB 240mm por cento e oitenta e nove reais. O que é o Anteus? Está com um cupãozinho, então ele vai cair mais um pouquinho, aí vai ficar realmente bem interessante esse water. Com um cupom, vamos ver se eu, eu acho que não vou acertar esse cupom aqui não. Ele é um cupom grande, mas a gente vem aqui no Telegram e a gente pega e filtra aqui para você. A gente postou, olha lá, CL, está vendo? É muita coisa na cabeça da gente. cento e oitenta reais, galera, cento e oitenta reais o waterzinho da RISE 240RGB. Esse RGB você depende de ter uma placa-mãe com controladora, uma placa-mãe que tenha aquela pinagem de doze volts RGB e através da placa-mãe você consegue fazer a sincronização de cores, tá? Se não tiver, não vai funcionar. Então, eu estou deixando claro que a placa-mãe precisa ter conector RGB e através da BIOS ou do software da placa-mãe que você vai controlar essa iluminação. Esse water é muito ruim, né? Eu testei aqui o 120, inclusive sorteei. Estou para terminar os testes hoje em Intel, porque estão aqui na correria, né? Eu vou ver se eu pego os testezinhos da Intel aqui para fazer um review do water 120, até que eu tenho que precisar despachar. Estou quase no prazo para despachar o produto, né? E vou sortear esse também em 240. Eu tenho ele aqui, vou fazer teste, vou fazer a variação dele, tá? Esse water é questão de durabilidade. Não só ele, mas os waters de entrada têm uma tendência a durar pouco tempo. Esse pouco tempo é de dois a três anos. Pelo preço, até compensa, entendeu? Pelo preço, até compensa. Um produto aí que deve manter aí uma temperatura legal durante um a dois anos, depois ele começa a ratear e você vai sentir falta de trocar. Então, por ter uma iluminação RGB e tal, mas é um produtozinho aí para durar pouco tempo, tá? Está saindo a 180 reais. Eu acho que pelo preço compensa, tá bom, pessoal? Temos aqui no AliExpress, na Bay Top Store, o Ryzen 5 2600, cara, por 260 reais, apenas duas peças. Pode acabar a qualquer momento, né? Esse CPU Erron 6 barra 12 da AMD, com cupom aqui do AliExpress, que é o BRAI25. Tem inscrito meu falando assim, cupom não está funcionando, você já deve ter usado o BRAI25. Eu vou deixar uma lista de cupons na descrição desse vídeo, que você pode tentar, né, para ver se funciona para você. Porque os cupons realmente estão acabando, mas um novo feirão vai vir aí semana que vem. Então é tranquilo, tá? Você não deu para comprar hoje, semana que vem é mais tranquilo. Agora, se você não usou, ele está funcionando, até porque está funcionando aqui para mim, né? Está saindo a 283 reais esse 2600. O que eu acho disso? Esse CPU, cara, nesse preço, 280 conto, com os impostos inclusos, mais o frete grátis, show! Está barato demais. Ele é mais ou menos, ele é um pouco inferior àquele 4500 vendido no Brasil. Ele é inferior ao 4500, na verdade, esse 4500 é tipo um refresh dele, tá? Então, assim, não é ruim não, cara. 6 barra 12, 280 conto. Só que esse CPU aqui, ele só funciona em placa B450, tá? E tem uma B450 no Ali, que a galera está assim, atrás de mim, testa, testa, testa. Eu confesso que eu nem queria testar essa placa, mas eu vou ter que pegar para testar, bem provável eu comprar no Ali, tá? Eu pegar aqui no Ali agora, hoje eu devo comprar essa placa para ver se ela chega daqui a uma, duas semanas para a gente testar, tá, pessoal? Mas assim, cara, só de você avaliar esse VRM aqui, olha, são três fases mais duas, cara. Não tem como essa placa ser, entendeu? Olha só, cara, são fases simples, cara, nem duplicado é, cara. É muito básico essa placa, são três mais dois, três indutor só, VRM bem básico, entendeu? Isso aí, fi, é 100 graus para cima, assim, eu não acredito que essa placa vai precisar de air cooler low profile, tá? Vai ter que precisar de qualquer air cooler que sopra o ar para baixo e, assim, é uma placa muito básica, tá? É muito básica. Esse VRM, cara, só de ver, assim, já, a gente já pode dizer para você que não é que é preconceito, não é realidade lá. É uma mais duas fases bem simples a construção do negócio, então não tem como você esperar tanto, assim, não tem dissipador, não tem nada. Você vê que é tão básica a placa que tem um conector de quatro pinos para o CPU. Então, quando você vê isso, você sabe que é aquela placa para Ryzen 5 com air cooler low profile e, mesmo assim, vai trabalhar ali de 80 a 100 graus. Com isso que eu estou falando, porque com water ele deve ficar de 100 a 120. Então, uma placa básica. Eu só acho que compensa se você tiver muito no aperto esse tipo de placa. Com o cupom aqui, ó, que aqui vai ser o BRAI15, né? Essa placa vai estar saindo aí por R$246,00. R$246,00 com o imposto incluso, mais o frete grátis, também barato demais. Mas é uma placa, assim, que você não vai praticamente conseguir colocar nada, entendeu? Você vai colocar esse R$2,600. Aí, qual é o upgrade que eu faço? Essa, cara, estourando os R$5,600,00, mesmo assim, com o air cooler low profile, é a placa ali no limite dela, entendeu? Assim, não é uma placa que você consegue colocar muita coisa, não. Bom, mas é R$246,00 com o frete já incluso, né? E aqui você tem um processador de R$283,00 também com o frete. Se você casar os dois aqui, né, dá R$500 e poucos reais, né? Então, realmente, assim, para quem precisa, né? Está em uma plataforma muito antiga, você lá precisa de montar um PCzinho muito, muito, chugando muito, pode ser interessante. Agora, se você puder pagar um pouco mais, você tem o Ryzen 5 3500X, 6 barra 6. Esse cara aqui, ele é um pouco inferior ao R$3600. Esse cara aqui, ele vai ser superior, por exemplo, ele é mais ou menos o R$4500,00 na questão de instrução, né? Porque ele é um pouco abaixo do R$3600 e, realmente, ele vai ficar na performance ali próxima do que seria um R$4500,00 esse cara aí. E ele está saindo também com um preço muito bom. E já era, né? Ele acabou, né? Eu ia dar opção porque, com ele, a gente pode... Vocês poderiam pegar o R$520,00, por exemplo. Mas, quando eu coloquei aqui o vídeo no ar, ele acabou. A gente tinha anunciado ele aqui no nosso Telegram de ofertas, ó. Que hora que eu tinha anunciado? Olha lá, era R$11.47,00. Agora é meio de quatro e já acabou. Questão aí de 15 minutos, 20 minutos já era. Twitter também, a gente divulgou ele, ó, 16 minutos atrás, está vendo? Então, assim, por isso a importância de você estar no Twitter e no Telegram, está vendo? Porque ele está interessante porque ele é um CPU mais rápido que o R$2.600,00, apesar de ser um R$6,00,00, e ia te dar a opção de uma R$520,00. Mas, agora, não. Se você realmente precisa de enxugar com relação ao processador, tem que ser o R$2.600,00 com essa B450,00. Tá? E se você puder tancar aí... Essa placa aqui, por exemplo, não vai funcionar nesse R$2.600,00. Ela seria interessante para aquele R$3.500,00, né? Ela está R$346,00 com o frete. E essa R$520,00 aqui, cara, é uma placa que a gente testou, ela suportou até o R$5700,00X e vai suportar a R$5700,00X 3D. Das placas mais em conta, é a melhor opção. Se você comparar, né, é uma diferença de R$100,00 que a gente tem aqui, ó. R$246,00 para R$346,00. Só que aqui você também vai ter o frete grátis, R$100,00. Só que aqui você tem várias opções de CPUs para você colocar, enquanto aqui a gente ainda tem que testar para a gente avaliar. Mas pelo projeto, praticamente nada dá para colocar, mesmo assim com o LP. Aqui até um waterzinho ela segura, mas não vai funcionar no R$2.600,00, infelizmente. Ela seria para combar com esse R$3.500,00, tá? Esse R$2.600,00 aqui, essa placa não funciona. Estou deixando claro isso. Nenhuma R$520,00 vai funcionar com R$2.600,00, tá? Você vai ter que pegar uma B450. Se você puder gastar um pouco mais, mas aí é quase o dobro do preço. Mas você pegaria uma senhora placa. A B450 própria DHMAX, DMSI com antecipador, é uma placa sim, com frete já incluso, tá? Mas é uma placa que suporta 5800X 3D para jogar, né, cara? Enquanto que essa placa aqui é aquilo. Você vai ficar meio ingestado. Só compensa para economizar mesmo, tá? Se você puder pagar um pouquinho mais caro, você vai na Pro Max aí, beleza? Também destaco aqui para vocês as memórias da Gloway, pessoal. A bola da vez é dois pentes, né, de 8GB, 3600MHz. E está saindo aí com um cupom que eu vou deixar para vocês. R$136,00, menos de R$70,00 cada pente de memória. Top demais. Também destaco aqui também a Asgard RGB. Olha que maravilha. Essa memória eu acho a mais bonita do mercado chinês, né? Ela lembra muito a XPG D50 que eu uso aqui. Ela, ó, dois módulos, 8GB, 3,200. Essa memória vai estar saindo a R$184,00. Tudo frete grátis, tá? Com os impostos inclusos. E nós temos a Cuso RGB. No caso aqui, 32GB. São dois módulos, 16, 3,200. Essa Cuso vai estar saindo aí para você por R$294,00. Quer dizer, menos de R$150,00 cada pente. Com os impostos inclusos e mais o frete grátis, tá? E SSD de 1TB para você da X-Ray Disque. O meu filho usa tem 3 anos esse SSD. É um NVMe de entradinha, tá? Ele chega até 2.100MB de leitura. Ele ocila entre 1.800 a 2.100, melhor que a SATA, né? E 1TB, né, cara? Mas um preço, assim, irrisório, cara. Tá saindo a R$235,00 com os impostos inclusos. Mas o frete grátis do Brasil, filho, tá R$400,00 o SSD de 1TB. Isso aqui tá barato demais. A coisa que mais compensa hoje nesse vídeo para mim é esse SSD. Cara, que comprar tá feito, cara. Porque no Brasil tá praticamente o dobro do preço, né? Gabinete Montec X2 Mesh com 3 fãs, né? GPU 300mm por 1.79 para você. Duas fãs de 140 na frente, uma de 120 atrás. Iluminação Rainbow fixa, né? Essa aqui é a BDZ muito bom, cara. O airflow dele por 1.79, pô. Pressão do bom, viu, cara? Porque o airflow dele é bom. A Montec trabalha com 55 CFM nas suas fãs. E o X3 Mesh, cara, com as suas 6 fãs que o GamerNexus avaliou e a gente constatou que o airflow dele é interessante, ele tá R$229,00. Então, ó, 1.79, 3 fãs. R$229,00, 6 fãs. Se você puder pagar um pouco mais, o tamanho deles é a mesma coisa. Esse gabinete aqui faz muito sucesso. O X3 Mesh recomendo demais, demais, demais pra quem quer um custo-benefício, não pode gastar, quer um bom airflow, tá aí. Também nós recomendamos aqui a fonte da Cooler Master, MWE Bronze V2 Full Range, né? A de 550 watts por R$249,00. Não tá tendo cupom. Pô, Giga, mas tem aquela MSI 650? Sim, mas essa fonte aqui é a qualidade máxima, né? Essa fonte aqui tem supervisão, tem sistema de proteção de segurança. O Teclab avaliou, ela foi extremamente bem nos testes. Então, assim, é um outro patamar com relação àquela MSI. É uma fonte melhor. Se você tiver aí uma 4060 Ti, show! Uma 4060 Ti, ela é uma maravilha. 4060, 4060 Ti, RX 7600, entendeu? Se você quer, ah, vou colocar aqui uma 4060 Ti, quero uma fonte boa pra caramba. Essa é a fonte. R$249,00. E nós temos também aí, ó, a 6750, né? O Founders Edition, que continua aí por R$2.299,00 em 10 vezes, né, cara? Sem juros. Uma boa pedida. Já teve mais barato com cupons aí promocionais do Kabum. A gente não sabe se volta, mas R$2.299,00 no cartão. Nada mal. E ela ainda tem dois anos de garantia aí pelo Kabum, beleza, pessoal? E a 7700 XT, cara, da XFX, com dois anos de garantia, está R$2.899,00. Também uma opção pra você com dois anos de garantia na tela. E aí, qual que é a melhor pra comprar, né? Essa aqui, ó, tá a prazo. Olha o preço a prazo da 7700 XT. R$3.411,00, R$1.200,00 é a diferença. O preço à vista, você vê uma diferença aqui de mais de R$500,00, tá vendo? Por isso, quando a gente fala assim, ó, R$2.299,00 no cartão, tá top? É por isso. Você viu R$500,00 de diferença a 7700. Agora, se você for poder levar à vista, né? Aí já tem uma diferença aqui de R$600,00 de uma placa pra outra. Eu tô devendo o comparativo da 7600 XT a 4060. Eu tô com um problema aqui pessoal, né? Eu tô muito na correria esses dias, mas eu vou fazer, tá? E tenho que fazer também da 7700 XT versus a 6750. Vai ser um comparativo legal, né? Vai ser um comparativo, eu acho, bem válido, tá? Mas eu acho que as duas placas estão compensando pelo preço que elas estão. E a gente tem também esse mini PC aqui, Intel Celeron, né, cara? Esse aqui é muito basiquinho, 6GB de RAM, 64GB de espaço na nuvem, né? Vem com Windows 10, tem Wi-Fi Bluetooth, né? Isso aqui é um PCzinho portátil, você liga em qualquer lugar, numa tela portátil aí, basiquinho aí. Ele tá saindo aí barato, né? Isso aqui é principalmente pra escritório, uma boa, hein, cara? O cara que vai colocar uma mesa aí pro cara emitir uma nota fiscal, uma coisa assim, bem básica, né? Serve, né? Uma planilha de Excel, você vai servir. Ele tá saindo aí a R$280,00 com os impostos inclusos, mais o frete grátis. Também nós destacamos aqui a Smart TV da LG, 55 polegadas pra você, né, cara? 4K por 2399 e até 10x, você tem um cupom aqui de 10%. R$40,00, né? 10%, mas limitado a R$40,00. Se você vai ganhar R$40,00, ela vai ficar R$2359 em 10x. Também eu destaco aqui o fone de ouvido da Philips, né? Em parceria com a TWS, com bateria de 15 horas por R$129,00 no cartão com frete grátis pra Prime. Mousepad Ninja Control na Terabyte, 800x300 por R$19,00, barato demais. É isso aí, galera. Telegram, você viu, né, cara? Acabou na gravação do vídeo, às 12h04, agora é 12h13, tô finalizando o videozinho de 10 minutos. Então é muito importante, tanto o Twitter quanto o Telegram, você está ligado. Deixe o seu like, comente aqui embaixo, aquele abraço, seu nóis e até a próxima.